Impressionante! Panela de pressão explode e família escapa por pouco. Olá outra vez, não se esqueça de deixar o like e se inscrever, além de conferir aquele super presente no final do vídeo. Uma família em Trindade, região metropolitana de Goiânia, levou um susto quando uma panela de pressão explodiu em sua cozinha, como mostra uma câmera de segurança. O homem chega a se levantar, mas segundos depois, a explosão acontece. Ele rapidamente abraça a filha, que estava no chão da sala de estar, na intenção de protegê-la. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. A família relatou que a panela era nova e estava sendo usada para cozinhar carne no momento da explosão. Evite acidentes com panela de pressão. Confira uma lista de recomendações de segurança feitas pelo corpo de bombeiros. Só adquira panelas de pressão em lojas e nunca de ambulantes. Siga a indicação de volume de alimento e água indicado no manual de instruções. Observe a panela verificando se a válvula de pressão está funcionando corretamente. Posicione o cabo da panela para o interior do fogão. Remova sempre os resíduos de gordura na válvula para evitar obstrução. Lave e guarde separadamente a borracha e a tampa da panela. E aí, gostou do vídeo? Deixe um comentário, se inscreva e não esqueça do presente na descrição e tenha um ótimo dia!